A partir desse momento agora passarei a apresentar aqui o Povoado de Poeira, sonegulado na cidade do Estrela de Alagoas. Aqui está aqui para a cidade do Estrela de Alagoas em meio de uns 6 km. E começando a asfaltar aqui umas fotos até a cidade. E hoje é dia de feira aqui também, dia de feira aqui no Povoado de Poeira. Agora que a visão aqui é linda, viu? Olha que visão. Ali do outro lado daquela serra, pessoal, ali tem a serra do Bernardino, tem também Renascença, fica tudo do outro lado. Aí é só ouro aqui, olha que visão top aqui. E aqui é bem no centro aqui da Povoado de Poeira. Tem aqui a praça, a praça aqui é linda aqui. E hoje é dia de feira, vou apresentar para vocês aqui a feira aqui no Povoado de Poeira. Aqui é a menor feira do estado de Alagoas, eu acho que é essa daqui. A menor feira. E o Jéguinho é pra vender? Não, mas que... Vende não? Não. Ah, pensei que era pra vender o Jéguinho. O Povoado de Poeira, direto pelo canal do Tinga, dizia aqui, olha. Aqui é bom, tem igreja, tem escola, tem mercadinho, tem até farmácia também tem. Tem bastante residência aqui, viu? Aqui é a menor feira aqui do estado de Alagoas, é aqui no Povoado de Poeira, viu? Tem uma, duas, três, acho que tem umas três banquinhas aqui, viu? Tem um rapaz também que vende carne também ali. É isso aí. Ó, tem melancia, tem tomate, tem batatinha, tem banana aqui, ó. E aqui é tudo no precinho que vende, baratinho, baratinho. A melancia tá de quanto? Quinze. Quinze. Aquilo de tomate? Sete. Sete, olha aí. Cenoura? Sete também. Sete também, sabe? A batatinha também é sete? É. Os pacotes é dois? É, dois e três é cinco. É isso aí. É, dois e três é cinco. Nossa, cuida, vem pra loja aqui na Feira Quino, Povoado de Poeira. Aqui, direto pelo canal do Tinga, dizia aí, ó. O rapaz também ali vende queba queixo e vende bolo também. E queijo. Eu pensei que era pra vender essa bike aqui. Essa também não, né? Eu pensei que era a Feira do Rolo. É não, é? Eu venho pro menino ajeitar, mas não tá aí não. Ah, sério. Venho pra arrumar, mas não tá, né? Ó, tem um rapaz aqui que vende queijo, vende... Vende queba queixo. Vende pão também. Fala, meu amigo. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Tudo na paz. Aquela alugada da mercadurinha aqui. Era 45, agora é 40, que o homem lá mandou vender. Ó, era 45, ele vende pro 40. É. Quem mandou vender, diga aí? Foi o Lulinha. Isso. Ó, foi o Lulinha. É o Lulinha que mandou vender. O homem que era de 20, agora eu faço de 18. Ele também mandou. Mandou também, ó. De 20. Isso foi o Lula. Foi o Lulinha. Foi o Lulinha. Que mandou fazer isso. É, vender desse preço. Lula é maravilhoso. Vamos ver se a semana passada ele vai poder vender nesse aí. O resto é o cubo. Ó aí, tá certo. E o quebra queixo hoje tem? O quebra queixo tem de primeiro, ó. Ó, o quebra queixo também tem. Era 40, agora eu faço de 30. Aqui ele mandou também, ó. Ó. Tá acabando já, ó. Esse é bonito, ó. E o cafezinho ainda vai de graça, meu irmão. E o cafezinho ainda é de graça, né? Eita, rapaz. Aqui em Alagoas, aqui. Bovó de Poeira. De sobra e baratinho. Rapaz, eu... Será que aqui é a menor feira do estado de Alagoas aqui? É essa mesmo. Essa mesmo, né? É essa. Tão pequenininha, né? Pequenininha, né? É. Dia de domingo aqui a feira no povoado de Poeira. Era uma feira boa. Era mesmo. Já foi. Já foi. Já foi, né? Antes era muito boa. Era muito boa. Muito. Maravilhosa. É, porque pelo espaço que tem aqui, deveria ser uma feira muito boa aqui. Por que tiraram aí? Depois que acabaram a feira aqui, aí... Ah, é mesmo. É por causa da feira do carro. É igual a da canafiche também. É mesmo. Se a canafiche também acontecer isso, né? Aí acaba a canafiche. É, é verdade. É isso aí, pessoal. É isso aí. Ó, tem mercadinho também aqui, pessoal. Aqui no povoado de Poeira, hein? Tem outra banquinha ali também de fruta. Ali tem outra banca também que vende fruta também, ó. Frutas e verduras aqui, ó. Ah, aqui no povoado de Poeira. A outra banca aqui vende bastante fruta também aqui, ó. 6 e 7, todo jeito. Depende da banana. 5, 6 e 7, né? Depende da banana. Depende da banana. Depende da banana. Se for grossa e fina, é mais cara? É mais barato. É mais barato. Agora, grossa e maior é mais cara. É mais cara. Ah, é de certo. Entendeu? Uma história? Ah, entendi. Tá certo. Sim. Ah, e aqui o saco de coco? Tá custando quanto? Quanto é o saco de coco? 3 reais o saco de coco. Ah, 3? É o 13. Apontou 3. É 30, né? Apontou 3, né? Ah, 30 reais o saco de coco. É. É, exatamente. Rapaz, e esses pacotinhos aqui, tá de quanto, hein? De 2, de 2, de 2. De 2, de 2 aqui, ó. De 2 reais aqui, ó. É. Rapaz, aqui é na promoção, pra quem vende aqui, ó. Aqui, ó. Aqui na Feira Oliva, aqui em Pauvoa de Poeira. É. Rapaz, aqui é topado mesmo. Beleza. Rapaz, será que aqui é a menor feira do estado de Alagoas é aqui? Parece que sim, viu? Parece que sim, viu? É. Não é? É. Quanto é? É. É a menor também, rapaz, ó. É a menor. Essa é a menor de todas. A menor de todas. É isso aí. É, mas agora é a maior. Mas disse que era boa aqui a feira. Era boa, né? Mas a gente já topou daqui de feira. É. Já pensou, rapaz. Olha, tocaçou mesmo. Muito ruim, mesmo. E a laranja, os pacotos aqui? É, 3 real. 3 real. Mas são também 3. 3 real. 7. Batatinha e ceboleão mesmo, preço? É, 7 real. 7 reais o quilo, né? Exatamente, ó. Na promoção aqui, ó. Eita, rapaz, aqui é souro. Saúro e alegria. É. Então, pessoal, muito obrigado. Boa venda pra vocês aí, viu? Obrigado. E o movimento ainda vai começar, né? Agora está terminando. Está feio aí. Agora que está conversando, o pessoal chega aqui na feira, né? É, sim. O pessoal está todo em casa, tomando café. Muita receita. Né? E daqui a pouco, todos aqui fazendo compra. É, é verdade. Vai pra casa. Vai pra casa. Valeu, muito obrigado. Boa venda aí pra vocês aí. Valeu. Valeu. É isso aí. O movimento da feira, a gente está devagar, né? Quem sabe daqui a pouco, a galera chega aqui na feira pra fazer suas compras. Aqui no povoado de poeira. Aqui é São Nourado, da cidade do Estrela de Alagoa, direto pelo canal do Tinha Tizinho. Quer comprar, quer vender, fique sempre ligado no canal do Tinha Tizinho, que é só ouro. Agora nesse momento finalizamos pra vocês um ótimo dia e muito graças a todos vocês que assistem o canal do Tinha Tizinho. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.